Música Isso aqui é uma azabumba de Macaíba, uma azabumba de coco E até hoje a gente preserva essa azabumba, junta a família, junta a comunidade Junta o terreiro e toca o coco há mais de 100 anos E ela vem assim, ó Nossa grande história aqui é um brinquedo, que é o brinquedo do coco de umbigada Com o passar do tempo, a gente começou a agregar a partir desse brinquedo E a partir do terreiro de matriz africana, várias outras ações Então nós temos o ponto de cultura, nós temos a rádio, nós temos o cineclube A tecnologia, ela passou a fazer parte há 10 anos atrás das nossas ações Numa perspectiva também de que tecnologia é conhecimento Aqui em Pernambuco, vários alunos das escolas públicas, eles começaram a receber os computadores E a gente percebe que está aí um problema sério Porque o aluno está com o seu tablet na mão, mas o professor, mas o diretor, mas o corpo pedagógico Ele não está instrumentalizado para fazer com que aquele aluno use aquele instrumento A gente percebeu que precisava de uma ação emergente, sabe? Urgente para poder mudar esse cenário A gente está desenvolvendo aqui plataforma de game, né? A gente está com o Contos de Ifá Que é um projeto onde a gente traz a juventude negra Nessa perspectiva de entender a tecnologia para melhorar a nossa vida Então a gente começou a ter essa perspectiva de desenvolver um game, desenvolver uns jogos Quando trouxe essa cultura afro-brasileira, trazer a mitologia E essa união se dá a partir de metodologias simples de desenvolvimento de jogos Ou seja, você tem que ter um roteiro, você tem que trabalhar o conceito visual, estético Tem que trabalhar o conceito sonoro Contos de Ifá, três facetas Uma delas é um jogo Web para computador, um educativo para crianças ter essa percepção do que é a mitologia iorubana, né? Brasil iorubá Principalmente para tentar diminuir o preconceito que se tem contra essa religião de matriz africana É uma forma de desenvolver um laboratório de produção tecnológica Que não seja focado em produtos ou focado em você desenvolver um dispositivo novo de internet É muito mais pensando em você desenvolver uma história que conte a história da sua comunidade, né? Se fosse na ordem mesmo, é Chu, Ogun, Odé e Obaluayê Que também é a ordem do xerê, do candomblé A gente colocou um busdor, colocou cinco ou seis busdor pela rua Todas as pessoas assim, rapaz, eu vi o jogo atrás do ônibus Aí você já começa a ter aquele pertencimento, né? Aquela noção de pertencimento Tá passando propaganda do que o pessoal tá fazendo ali no meu vizinho Então eu acho que o primeiro passo que eu acho muito bacana É você reconhecer que a tua comunidade tem alguma coisa muito bacana que faz ela especial A gente tem um grupo muito grande de alunos evangélicos aqui De pessoas que passam por aqui que são cristãs Eu consigo compreender que a interação é muito grande porque é o respeito que aflora Porque é o conhecer o outro, é o conhecer o diferente Na verdade, como uma tecnologia social, isso pode ser traduzido em qualquer cultura tradicional De índio, quilombola, você pode traduzir essa metodologia pra qualquer matriz E isso a gente acredita que pode provocar uma grande transformação na vida das pessoas A partir do momento que a gente entende a comunidade como um espaço de aprendizagem Que existem escolas criativas dentro das comunidades E eu acho que isso é facilmente replicado em qualquer ambiente Seja urbano, seja rural Acho que a transformação principal do Conto de Fá nisso É trazer o pensamento crítico sobre os nossos meios Você começa a trazer um significado pra existência de cada uma dessas pessoas Que estão construindo ou participando Que vai além do fazer parte do mercado consumidor Meu terreiro é um terreiro extremamente jovem, com muitos jovens O Ponto de Cultura aqui são muitos jovens E eu fico muito feliz Porque tá na mão deles e jovens com a cabeça aberta Com a perspectiva de mudança Acreditando que outra sociedade é possível E é possível a partir do seu protagonismo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto